Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Bom dia, bom dia, bom dia, estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição Gustavo Fossá, órgão de comunicação, portal Paulatina, público-alvo Você, 16 de novembro de 2022, quarta-feira, estação Primavera Programa que tem um patrocínio de Piresan, supermercado, Dunga Transportes e Mudanças E vinhos do seu Augustinho Fossá Comerciais e eu volto já já Dunga Transportes e Mudanças Ofertas para o seu final de semana é aqui no Supermercado Piresan Faça suas compras do mês, da semana ou de fim de semana aqui no Supermercado Piresan Pois o nosso amigo Paulo e toda a equipe merece o seu prestígio Aqui o precinho é camarada Aproveite esse final de semana para comprar produtos em oferta Além da promoção Primaveril Piresan Supermercado, na Rua das Horárias, bairro Coapar Eu começo o meu programa de hoje falando do livro Seja Imperfeito De Marcos Frazão e outros escritores Como por exemplo Amanda S. Rangel Esse livro que me deu inspiração com certeza Para que no ano que vem Eu vá A Maringá Preparar um vídeo com a história do meu nascimento Para quando voltar então começar A escrever O meu livro O meu livro que se chamará Valorizando a vida Apesar Das dificuldades Depois do levantamento Que a Amanda fez Da Organização Mundial de Saúde Ela fala O seguinte Por esses dados Vemos como é importante Buscar ajuda Isso não significa Que tudo será perfeito Mas a ação Mas a ação traz progresso Na maioria das vezes Estamos Aprisionados A crenças Ilimitantes E há padrões E há padrões E há padrões Seguidos Desde a infância Que sequer Sabemos que impedem Uma mudança de vida A primeira pergunta A primeira pergunta que faço A um novo paciente É se ele quer passar pelo processo É muito importante Querer a mudança Pois por mais que existem Por mais que existam Excelentes profissionais E tratamentos adequados Se a pessoa não se abrir E decidir mudar Não adianta Para construir É necessário Por vezes Demolir O que Havia antes Então está aí Não é Uma Pequena leitura Do livro Seja Imperfeito Agradecer de novo Aqui Ao escritor Um dos escritores Marcos Frazão Pelo presente Entregue nas minhas mãos Com autógrafo Mensagem de avanço Não é E O nosso Muito obrigado Aquelas pessoas E Parabéns Ao mesmo tempo que dou Muito obrigado Dou os parabéns Aquelas pessoas Dispostas A escreverem A sua história É Eu estou vendo Aqui A possibilidade De no sábado Estar entrevistando A escritora Ângela Gênero Ângela Gênero Para quem não sabe É Sobrinha Do ex-vereador Severino Gênero A Ângela Que ajudou o tio A escrever o livro Histórias Do barbeirinho Severino Gênero Eu já li aqui A Eu já li aqui A Biografia Da Ângela Me parece que foi Na sexta-feira Estava lendo A biografia Da Ângela Eu vou trazer Os comerciais E já já Eu volto Roda Guga Você sabia Que entre tantos benefícios O vinho pode te ajudar A ficar um pouco mais calmo A levar a vida Um pouco mais leve Acesse aí www.vinhodovale.com.br Ou então ligue 99954-2210 Fale com o nosso amigo Augustinho Fossá E encontre o vinho Perfeito pra você Olha Fátima Bernardes Testa positivo Pra Covid-19 Ela que estava Gravando O The Voice Brasil Causa surpresa Nos bastidores Devido Essa Informação Fátima Bernardes Testou positivo Pra Covid-19 Morreu ontem O ex-governador De São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho Agora Uma história Que me chamou Bastante a atenção É um restaurante Em São Paulo Do aplicativo Fast 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 Food Eu não sei falar Esses nomes Que pegam o nome Do cliente Para entregar A comida Desejada E no Na nota fiscal Do cliente Não estava O seu nome Você sabe O que estava Escrito Macaco Parece mentira Mas aconteceu isso Viu Então pessoal Ó Muito cuidado Aí Onde você vai Aí almoçar Viu Cuidado É Gente É Hoje Hoje à noite No Programa Noturno Notícias Agora Vamos falar Um pouquinho Sério Isso que eu falei Que eu contei É sério Mas vamos falar Um pouquinho Mais sério Hoje à noite No meu Programa Noturno Notícias Eu vou trazer Como a falta Da semana Abuso De poder Da imprensa E abuso De poder De pessoas Contra A imprensa Vou trazer Essa pauta Dois em um Para que você Entenda Que não é Levando as coisas Com casca E tudo Que você vai Resolver O problema Então As pessoas Precisam Respeitar Aí O sentimento Das outras Pessoas Por vezes Nós vimos Nós vemos Todos os dias Jornalistas Sendo agredidos Verbalmente Ou corporalmente Ou vemos Pessoas comuns Sendo agredidas Verbalmente Por jornalistas Então Então É Digamos Se uma Fabiola Raipek Da rede Record Do programa Cidade Alerta Vem 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 me Entrevistar E eu Não quero Dar Entrevista A Fabiola Não tem Que me Xingar De Merda Seu Merda Seu É um Covarde Você Você Isso Você É Aquilo Não Mas Estou apenas Comparando Não foi A Fabiola Foi um Outro Jornalista Que fez Isso Com Cidadão Com A Fabiola Aconteceu O inverso Ela Foi Agredida Verbalmente E até Corporalmente Por Segurança De Um Hospital Então Gente Eu Eu Falo Aqui Nas Minhas Comunicações Que Ninguém É Obrigado A Dar Entrevista Para Ninguém Por Que Eu Não Tenho Aquela Audácia De Sair Com Um Gravador Na Rua Entrevistar A Primeira Pessoa Que Eu Encontro Não Porque Eu Não Sei Com Que Espírito Vai Estar Aquela Pessoa Naquele Momento Se Se eu Se eu Eu Apresento Alguns Tem 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 Não Tem Que Questionar Agora Uma Coisa Junto Com A Pauta Da Semana Uma Outra Coisa Que 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 Eu Falo É O Seguinte Se o Serviço Público É Transparente Por que Que em Certos Momentos As Pessoas Não Querem Dar Entrevista Sobre Uma Obra Que Está Sendo Realizada Continuo Batendo Nessa Tecla E Mando Meu Abraço Ao Daniel Borges O Daniel Sabe Muito Bem Do Que Eu Estou Falando E Então É A Gente Não Ia Entrevistar Ninguém Ligado Diretamente A Administração A Gente Ia Entrevistar O Executor Da Obra O Que Pegou A Obra O Que Pegou Parte Da Licitação Da Obra Não Ia Falar Sobre Quanto Ele Cobrou Para Fazer Ia Falar Sobre O Desenvolvimento Da Obra Agora É Tipo Desça Lá Para Ver O Andamento Da Obra Para Ter Noção Do Que Vai Perguntar Na Entrevista Então Até Agora O Daniel Pintor Está Devendo Uma Explicação A Devendo Não Ele Não É Obrigado Dá Essa Explicação A Min Mas Eu Fico Aqui Me Perguntando O Por Que Esconder A Transparência De Uma Obra Pública E Aqui Eu Começo Bater De frente Alguns Grilhões Aí Alguns De De Repente Estou Dando Murro Em Ponta De Faca E Aí Ah Mas Você Não Pode Entrar Nessa Questão Porque Você É Servidor Público Quem Disse Que Eu Não Posso Entrar Nessa Questão Porque Eu Sou Servidor Público Onde Tem Lei Para Isso Que Artigo De Lei Fala Isso Que Artigo De Lei Reza Isso Aí Não Porque Você Olha Aqui Cidadão Ou Cidadã Que Pensa E Até Fala Desse Jeito Está Falando Uma Tremenda Besteira Porque Eu Pago Meus Impostos Em Dia Não Estou Pagando Muito Em Dia Porque O Pagamento Está Saindo Lá Pelo Quinto Dia Útil Mas Eu Pago Meus Impostos E Aí Eu Que Sou Servidor Público Não Posso Conhecer Mais Sobre As Obras Públicas Do Meu Município É O Meu Município Que Está Em Jogo Que Está Crescendo Não Corre Risco Está Crescendo Está Se Desenvolvendo Está Se Construindo Obras E Mais Obras Então As Pessoas Fala Ah Mas A Imprensa É Intrusa Espero Espero Não ser Não Está Incluído No Grupo De Intrusos Não Tem A Imprensa Como Intrusa Meu Povo Não Tem A Imprensa Como Intrusa Ontem Ontem Eu falava Inclusive Ontem Eu falava Inclusive Da Da Forma Como Tratam É Algumas Pessoas Que É A tal Ponto De Desvalorizar O Trabalho Dessas Pessoas Todo Trabalho É Digno Desde O Catador De Lixo Ao Gari Até Ao Outro Que Queima A Pena Das Galinhas Certo Aí As Pessoas Fala Ah Mas Fulano O Trabalho De Fulano É Muito Humilhante Humilhante É É Você Não Tem O Que Fazer É Virar Vagabundo Aí É Humilhante Mas O Seu Trabalho É Digno Cara É Dignificante É Muito Significativo O Trabalho Enobrece O Homem Mas Voltando Essa questão Aqui De Querer Ser Imprensa E De Querer Trazer A Informação Sobre O Desenvolvimento Do Meu Município Eu Quero Ver Então Porque Se Atualmente É O Bronca Na Língua E o Noturno Notícias Que Quer Trazer Essa Notícia Tem Gente Subiando Por Aqui É Muitas Pessoas Não Querem Dar Voz E Vez Ao Comunicador E Eu Percebo Isso Não Precisa Ninguém Vir Me Falar Não Agora Você Imagina A partir Do Ano Que Vem Quando Os Programas Mudam De Nome Palotina Em Destaque E Notícias Noturnas Vai Ficar Quase Na Mesma Situa Porque Então Se Eu Quero Saber De Alguma Coisa Eu Tenho Que Chegar Lá No Local Verificar E Não Questionar Nada Com Ninguém E Trazer A Notícia Com As Minhas Próprias Palavras Mas Eu Quero Dizer Que Nem Sempre Eu Posso Estar Observando As Obras Do Meu Município Aliás Eu Não Ganho Para Fiscalizar As Obras Do Meu Município Isso É Trabalho De Vereadores E Os Nossos Fazem Muito Bem Esse Trabalho Mas Eles Eles Querem Que A Imprensa Vai Lá Ver A Obra Não Tem Que Perguntar Para Ninguém Estou Realmente Revoltado Com Essa Situação E Peço Aí Clemência E Oportunidade Para Estar Trazendo As Informações Que Não Beneficia Só A Mim As Informações Beneficiam O Município De Um Modo Em Geral E Aí Eu Quero Agradecer Ontem Fiz Uma Visita Ao Ari Cabeleireiro Comi Um Delicioso Risoto A Noite Estamos Agradecidos Visitei O Tiago Centena Também Logo De Tardezinha Estamos Agradecidos Por Ver Pessoas Como Tiago Centena Longe Agora De Uma Depressão Graças A Deus Se Regenerou Se Recuperou E Nós Finalizamos Aqui O Nosso Bronca A Noite Tem Noturno Notícias Eu Volto Daqui A Pouco 20 Horas Tchau